Um abraço aos amigos e gados do canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados da Loteca, concurso 1076. Jogo 1, Porta Fogo 1, Flamengo 2, a coluna 2. Jogo 2, Havaí 0, Atlético Goianiense 2, coluna 2. Jogo 3, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1, coluna do meio. Jogo 4, Goiás 0, Internacional 0, coluna do meio. Jogo 5, Guarani 1, Ponte Preta 0, coluna 1. Jogo 6, 12, Grêmio 2, Cuiabá 0, coluna 1. Jogo 7, Vila Nova de Goiás 0, CRB 1, coluna 2. Jogo 8, Corinthians 0, Palmeiras 0, coluna do meio. Jogo 9, Fluminense 1, Fortaleza 0, coluna 1. Jogo 10, Botafogo de São Paulo 1, Esporte também 1, coluna do meio. Jogo 11, América Menino 2, Santos 0, coluna 1. Jogo 12, Bahia 1, Vasco 1, coluna do meio. Jogo 13, Cruzeiro 0, Bragantino 0, coluna do meio. Jogo 14, São Paulo e Curitiba, Bahia Sorteio. Com os resultados da Loteca, concurso 1076. Jogo 13, Cruzeiro 0, Bragantino 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 0, Brag